Eu quero ler dois textos que fez parte da experiência dos mileritas. Abacuque 2, verso 3, Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará, se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. E o mesmo livro, capítulo 3, verso 17. Porque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que se decepcione o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, nós nos alegraremos no Senhor. Esses dois textos serviram de consolo para eles depois do grande desapontamento. E eu acredito que eles não perderam o vigor até os dias de hoje. Que esses textos também possam nos dar forças, porque, às vezes, passam-se os anos, vêm e vão discursos, o cenário monta-se e desmonta-se e Jesus não vem. Mas, na verdade, talvez a tardância de Cristo é por misericórdia, porque talvez ainda tenhamos que estar preparados para a sacudidura final. E talvez é por compaixão para que reparemos as últimas arestas da nossa vida, para que quebremos os últimos obstáculos que existem, para que sejamos bem-sucedidos na última grande sacudidura que vai acontecer. Nós não estamos isentos de achar que a manifestação do Espírito Santo é o Espírito do Diabo, como diz Materiais de 88, volume 2, página 203. Ali é dito que muitos vão considerar a manifestação do Espírito Santo, a mensagem do anjo de Apocalipse 18, verso 1, a manifestação do Espírito do Diabo. Ela usa essa palavra. E nós não estamos isentos disso. Por isso que é necessário nós sermos vasos, quebrantados e limpos, porque, na verdade, nós não vamos ter que identificar se é ou não é, porque nós vamos ser receptáculos disso. Ou seja, nós vamos receber o Espírito Santo. Copiosamente, como a Sra. White diz. Então, eu gostaria de orar com vocês nesse momento, para a gente começar. Já estamos aí no pôr do sol. E que essa seja a nossa esperança, sermos realmente vasos limpos de honra, nos quais Deus vai derramar abundantemente o Seu Espírito, para que esse seja o nosso desejo, de ir para o lar. Porque enquanto considerarmos qualquer coisa nesse mundo boa, nós não vamos desejar o lar. A irmã White escolheu o hino certo, né? Porque ela já tinha vivido tantos anos, já tinha sofrido tanta com as suas enfermidades, que ela ansiava ir para o lar. Nem que fosse abreviado o tempo através da morte. Mas nós temos uma experiência diferente. Nós podemos fazer a diferença e ver Jesus romper nas nuvens dos céus, nos nossos dias. Tem profecia para isso. Nós não estamos sem plataforma para isso. O cenário político, econômico, religioso, social, tudo está perfeitamente colocado, como estava em 88, para Jesus voltar, para se ter um decreto dominical. Então, meus irmãos, basta tomarmos uma decisão hoje. Esse pequeno grupo de pessoas aqui será o suficiente para Deus desencadear um alto clamor nesse mundo. Afinal, nos dias dos discípulos, doze foram usados para desencadear o alto clamor. Por que que hoje, mais que três vezes desse número, não poderia-se então desencadear o alto clamor? Mas para isso precisamos ser reconstruídos. Por isso que nesse momento vamos orar ao Senhor. Vamos orar em forma de louvor. Vamos orar através do hino 502, vaso novo, porque é isso que precisamos ser, um vaso novo. Pois somente em um odre novo, deita-se vinho novo. Nós precisamos nos tornar, então, odres novos para recebemos o Espírito Santo. O hino 502. Grandioso Deus, amado Pai, que habita nos altos céus, nós desejamos, querido Senhor, ser novos vasos. nós desejamos, querido Pai, ser quebrantados por Seu Santo Espírito. Oxalá, talvez, alguns de nós não estejamos preparados para os eventos que estão a enromper logo adiante de nós. E queremos clamar nesse momento, meu Senhor, para que o Senhor repare todas as arestas das nossas vidas, se é dificuldade no lar, se é dificuldade na saúde, se é dívida que tem me afastado de ter uma comunhão mais íntima contigo, que o Senhor possa colocar a nossa casa em dia. Para que, em unisso, em famílias, possamos proclamar o alto clamor. Ah, querido Pai, nos deu o senso de insatisfação com este mundo, como teve a irmã White. Me refiro a irmã White porque ela viveu próximo a nós, temos fotografias dela. Para ela, já não fazia mais sentido a vida nesse mundo. E ela considerava a morte uma deleitosa abreviação da distância que existia entre ela e o Senhor. Mas nós temos a oportunidade de fazer diferente. Nós temos a oportunidade de dar o alto clamor em nossos dias. Aqui, Senhor, tem pessoas lindas, pessoas maravilhosas que não estão aqui à toa, que não estão aqui por causa do pão e por causa da bebida, mas que estão aqui por causa do sangue de Cristo e da carne de Cristo. o pão e a bebida espiritual. Pegue essas pessoas, querido Pai, que o Senhor conhece bem, torne-as poderosas no Seu Espírito Santo para que elas possam salvar os Seus lares e salvar outras pessoas também. Prepare cada alma que talvez aqui esteja, talvez almas poderosas com grande potencial para serem líderes nos últimos dias na Sua causa, pois a Sua Palavra diz em muitos lugares que Deus levantaria líderes para o Seu povo do meio de homens simples, homens sem formação, homens muitas vezes segundo o mundo incultos para serem líderes na Sua causa. Mulheres, querido Pai, como Débora, que vão estar à frente também da batalha, pegue estas pessoas, unjas com o Espírito Santo para que a brasa viva do Seu altar possa queimar o lábio destas pessoas e elas possam falar poderosamente de um Rei que se aproxima. Ó, querido Senhor, não permita que nos conformemos com este mundo e nem com que no mundo há que a nossa conformação possa residir unicamente, exclusivamente no homem do Calvário que deseja nos resgatar deste mundo. Continue ainda conosco, querido Pai, nos momentos que se seguem, vamos agora entrar numa nova semana desconhecida, mas gostaríamos de entrar nesta nova semana tendo a certeza que o Senhor falou conosco. Amém. que o Senhor há de nos conduzir e que o Senhor está no leme das nossas vidas. Que o amor de Deus e a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam conosco. Amém, Senhor. E eu me lembro da declaração que Elion White faz no livro Primeiros Escritos e me enche de consolo esse texto quando ela fala sobre o remanescente fiel agora não mais no campo ou na cidade mas caminhando nos matos nas montanhas juntos. Quando ela fala do abismo que é transposto pela corda e ela fala que eles já haviam deixado tudo e por fim estavam deixando as meias. e ali ela fala que contemplou o remanescente de Deus e viu que eles estavam perfeitamente unidos. Perfeitamente unidos. E eu acredito que essa união é muito mais intensa, muito mais profunda do que é que nós experimentamos hoje. Contudo, é sempre bom termos pelo menos uma pitadinha do que vai ser. vai chegar um momento que ninguém vai perguntar se você é pré ou pós, se você acha que tem que viver no campo ou na cidade, se a saia tem que ter tantos centímetros ou abaixo de tantos centímetros, se pode comer alface com azeite ou deixar de comer alface com azeite. Todos esses aspectos importantes, mas que hoje em dia têm trazido mais divisão do que a união, não vai ser relevante nesse momento, porque nesse momento eles vão ter encontrado o que realmente importa, é dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando uma pessoa declara isso, ela não vai ter dificuldade em viver nada daquilo que Deus pede para que vivamos. Então, vamos orar por esse momento, vocês conseguem imaginar, vão ser vários núcleos, Ellen White fala que em visão no céu, ela falou assim, mas não vai ter ninguém, todo mundo se corrompeu, todo mundo se perdeu, a verdade se apagou, e aí o anjo fala para ela, olha um pouco melhor, olha um pouco melhor, e ela então olha um pouco melhor, e num planeta que vai estar envolto em densas trevas, ela começou a ver pequenos pontos de luz, distribuído por todo esse planeta, e ela entendeu então que a verdade, na verdade, não havia sucumbido, mas nas florestas, nas cavernas, e nas montanhas, existirá, pois nos dias dela, ela viu isso, existirá grupos de crentes, louvando e dedicando a sua vida ao Senhor, perfeitamente unidos, esperando somente a última praga ser derramada, para então verem o céu enrolar como um papel, e satisfazerem a sua mais acariciada ambição, ver Jesus retornar das nuvens dos céus, e talvez aqueles que forem salvos, que estiverem na América, vão se surpreender, porque vão topar quem por lá, antes de Jesus se pontar no céu? Talvez vai topar irmão White, porque ela vai ressuscitar na ressurreição especial, que é antes da vinda de Cristo, José Bates, Tiago White, Guilherme Miller, e tantos outros, é o Guilherme Miller não vai né, não vai, ele não aceitou a mensagem, mas tantos outros mileritas, que alegria, dá até vontade de ir, hora que começar a acontecer, ir para lá, encontrar com eles né, ainda nesse planeta, então meus irmãos, se nós encararmos a nossa missão, e darmos esta última mensagem, e nós sabemos qual é a última mensagem, é a justificação pela fé, é a justiça de Cristo imputada em nossa vida, comunicada e imputada, o que acontece é que os nossos afazeres e o cotidiano, sabe, o cotidiano depois do eu é o nosso pior inimigo, ele está em segundo lugar, porque o cotidiano destrói qualquer coisa, o cotidiano, no namoro, o casal de jovens tentam romper a barreira da física, e ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, de tão agarradinhos que ficam, e depois o cotidiano leva ao casal se ver de manhã e malha e malha à noite, é o que acontece com a nossa vida também, nós muitas vezes nós enchemos de fervor, e a vontade que dá é de arrumar um microfone e sair pelas ruas de Morato advertindo com um grande conflito na mão e falando Jesus está voltando, mas aí vem o trabalho, vem os compromissos financeiros, vem a escola da criança, vem o condomínio, vem a luz, vem isso, vem aquilo, vem aquilo outro, e a fé do povo se desfalece, então nós precisamos considerar muito os sacrifícios que precisamos fazer para que essa sementinha não se apague, porque senão nós não vamos fazer parte desse remanescente final, uma coisa eu sei, talvez nós ainda nos apegamos a essas coisas porque temos, mas quando eu fui à África, eu vi que tem pessoas que não tem nada, então elas poderão começar a dar o alto clamor, porque lá eles não tem rede de esgoto, porque a maioria mora em cabaninha no meio do deserto, no meio do nada, aquelas pessoas não tem nada, um evento que eu fiz lá, eles vieram para uma semana, eles dormiam na rua ou dormiam no próprio local do evento que era uma cabana de palha, eu não sei o que que eles comiam, banho acredito que não tomavam, mas dormiam por ali mesmo, terminava a conferência às nove da noite, eles deitavam no chão, ninguém ia para casa, e aí eu perguntei a uma pessoa lá, como é que poderíamos agir para poder ter uma experiência de fé tão grande igual eles têm, ele falou assim, nós precisamos de fé, mas vocês não, vocês têm tudo, nós é que não temos nada mais, então a única esperança dessas pessoas é o que? É Jesus, mas nós podemos ter essa experiência estando aqui também, eu quero avançar com vocês no raciocínio que já foi proposto ao início, Irmãos, não era, para começo de conversa, não era para estarmos mais aqui, se nós estamos aqui é porque houve falha do homem, não de Deus, em 22 de outubro de 1844, cumpriu-se a última profecia que dependia de Deus, antes da profecia dos 2300 anos, Deus não poderia voltar, Jesus não poderia regressar, porque ele estava limitado por esta profecia, após 1844, todo e qualquer impedimento no que diz respeito a Deus, foi eliminado, agora ele dependeria de um, de um povo, e nós sabemos que em 1844, 50 mil crentes aderiram à fé, e esses 50 mil crentes, que se tornaram fervorosos ali, seriam o suficiente para dar o alto clamor, nós sabemos disso, porque o alto clamor poderia ter sido dado, então aqueles 50 mil seriam o suficiente, mas nós sabemos que Jesus não voltou, e eu quero raciocinar com vocês nessa direção, nós vamos ver que em dois momentos, Jesus já poderia ter voltado no passado, e não voltou, e se ele não voltou até hoje, é porque a mensagem que deveria ser dada, não foi dada, e enquanto esta mensagem não for dada, naturalmente não adianta acariciar o pensamento que em algum momento, Deus vai voltar, independentemente de ter um povo ou não, que isso não vai acontecer, talvez 200 anos é muito para nós, mas para Deus mil anos é como um dia, e os mais prejudicados somos nós, no entanto, quem espera é Deus e não nós, ele é que nos espera, o livro Evangelismo na página 695 diz assim, a primeira vez em que Jesus poderia ter voltado, esse texto na íntegra vai estar no grande conflito, página 457, página 458 para quem quiser ler, ele foi escrito em 1883, ou seja, antes de 1888, como nós vamos ver daqui a pouco, 1888 foi um evento importantíssimo para o adventismo, o texto diz assim, ouvessem os adventistas do sétimo dia, logo após o grande desapontamento de 22 de outubro de 1844, mantido firme a sua fé, indo avante, unidos, segundo a advertência de Deus, que Deus lhe havia dado, recebendo a mensagem do terceiro anjo, e proclamando a mensagem do terceiro anjo no poder do Espírito Santo, haveriam visto a salvação de Deus, o Senhor teria operado com os seus esforços, e a obra havia sido concluída, e Cristo já teria vindo para receber o seu povo, então em 83, ela falou que Jesus já poderia ter vindo antes, se o povo tivesse mantido, se tivessem se mantido fiéis, não haveria nenhum impedimento mais, e às vezes eu penso, é uma conjectura minha, que se eles tivessem aguentado um ano mais, porque já não dependia mais de Deus, só dependia talvez do Senhor orquestrar alguma coisa aqui embaixo relacionada a decreto dominical, essas coisas, que poderia acontecer muito rápido, olha o Covid aí, olha, em poucos meses a desestruturação da sociedade, uma fala interessante do Rodrigo Silva, eu dou mérito a ele, que alguém falou assim, Rodrigo, você acha que os muçulmanos vão se unir aos católicos, essa ou aquela denominação que são tão atagônicas, e ele falou que respondeu assim, olha, eu não sei se vai se unir ou não, mas que todo mundo colocou a máscara e colocou, então meus irmãos, estas coisas, elas podem acontecer assim, então se eles tivessem se mantido fiéis, talvez em 1845 Jesus teria voltado, e eu não me importo de não ter nascido, porque uma vez eu falei isso e alguns irmãos tiveram a petulância de dizer, mas aí eu não teria nascido, porque se a gente for pensar assim, sempre vai ter ser humano nascendo, e Jesus nunca volta, essa ideia de, sabe por que Jesus não voltou, irmão? por que? Porque você não tinha nascido, isso não é uma ideia correta, isso não é, porque sempre vai ter gente nascendo, então Jesus poderia ter voltado naqueles dias, houvesse todo o corpo de crentes, adventistas, se unido nos mandamentos de Deus e na fé de Jesus, quão grandemente diversa teria sido a sua história, não não a vontade de Deus que a vinda de Cristo tivesse sido retardada, ela escreveu isso em 83, que não era a vontade de Deus Jesus não voltar, não era o designo do pai que o seu povo Israel vagueasse pelo deserto, assim como não era a vontade de Deus também os adventistas serem levados por mais 40 anos de deserto, mas eles não sustiram firme a sua fé e Jesus não veio, passou então a oportunidade, mas como o Senhor é misericordioso, ele trabalhou, trabalhou, trabalhou e novamente a oportunidade foi dada, e agora em 1888, na famosa Assembleia de Mineápolis de 17 de outubro a 3 de novembro, a irmã White diz assim no Mensagens Escolhidas volume 1 página 234 235 aqui é a segunda vez que Jesus poderia ter manifestado seu poder e ter voltado nos diz assim a indisposição de ceder a opiniões preconcebidas e de aceitar esta verdade estava a base de grande parte da oposição manifestada em Mineápolis contra a mensagem do Senhor através dos pastores Wagner e Jones excitando aquela oposição Satanás teve êxito e afastou do povo em grande medida o poder especial do Espírito Santo que Deus anelava derramar sobre o seu povo qual é esse grande poder que Deus anelava derramar sobre o seu povo a chuva seródia o inimigo das almas impediu os de obter a eficiência que poderiam ter tido em levar a verdade a todo mundo como fizeram os apóstolos que proclamaram depois do dia do Pentecostes o povo de Deus em 88 sofreu resistência à luz que teria iluminado toda a terra com a sua glória e pela ação dos nossos próprios irmãos tem sido em grande medida conservada afastada do mundo até hoje irmãos ela escreveu isso logo depois de 88 na década de 1890 e aqui ela está falando que em 1888 no final do ano a chuva seródia poderia ter sido derramada de novo e nós não vamos estudar sobre 88 naturalmente mas se você estuda o contexto social econômico político de 88 existia planos para um decreto dominical existiam planos para a união de igreja e estado a sociedade estava madura para isso o campo estava fértil mas houve uma indisposição por parte do povo de Deus em receber esta mensagem eu pergunto muito francamente diretamente será que hoje o povo de Deus não está sendo obstinado da mesma maneira será que hoje Deus teria a liberdade e a nossa permissão para derramar a chuva seródia sobre esta igreja irmãos Deus Deus não vai derramar o seu espírito sobre um povo obstinado ele vai fazer assim como ele fez nos dias dos apóstolos quando ele derramou o pentecoste quando ele derramou a chuva temporã qual era a igreja oficial dele na terra quando a chuva temporã foi derramada qual ainda era a igreja oficial a igreja oficial ainda a igreja judaica né porque a igreja judaica não foi rejeitada só no ano 34 mas só quem recebeu a chuva a chuva temporã só os dissidentes da igreja judaica só aqueles que foram considerados dissidentes só eles receberam a chuva temporã os apóstolos e aqueles que aderiram a esta mensagem dissidente dos apóstolos Deus não derramou uma gota sequer da chuva temporã sobre os obstinados judeus que rejeitaram a mensagem da cruz que rejeitaram Jesus e o mesmo vai acontecer hoje por duas vezes Deus intentou demonstrar o seu poder por duas vezes por obstinação da humanidade ele não pôde fazê-lo será que nós gostaríamos então de repetir isso por uma terceira ou uma quarta vez nós precisamos fazer a diferença em 1888 o alto clamor poderia ter sido dado Jesus poderia ter voltado logo depois e o mundo já teria sido purificado e os santos já poderiam estar na nova terra desfrutando do milênio mas eles rejeitaram a mensagem e qual foi esta mensagem que foi rejeitada qual foi esta mensagem a mensagem da justiça pela fé irmãos olhem esse texto de testemunhos para ministros página 91 diz assim em sua grande misericórdia Deus enviou uma preciosa mensagem ao seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo um salvador crucificado o sacrifício pelos pecados do mundo apresentava a mensagem também da justificação pela fé em um fiador convidava o povo para receber a justiça de Cristo que se manifesta qual é então a manifestação da justiça de Cristo que se manifesta na obediência a todos os seus mandamentos então o que que é o suprassumo da mensagem da justiça pela fé obediência aos mandamentos de Deus muitos ela escreveu se referindo a 1888 perderam Jesus de vista estando na igreja mas perderam Jesus de vista deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa em seus méritos em sua imutável lei em seu amor pela família humana todo o poder foi entregue nas mãos de Jesus para que ele pudesse dar ricos dons aos homens transmitindo o inefável dom de sua justiça ao impotente ser humano esta a justiça de Cristo é a mensagem que deve ser proclamada ao mundo inteiro então qual mensagem deve ser proclamada ao mundo inteiro a mensagem da justiça de Cristo esta é a mensagem que deve ser proclamada no mundo inteiro esta é a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada como um alto clamor e regada então com o derramamento do Espírito Santo sem medida irmãos às vezes fica muito abstrato justiça de Cristo justiça de Cristo simplesmente justiça de Cristo seria obediência aos mandamentos obediência aos mandamentos é quando Deus fala e o homem obedece agora por que esta é a mensagem final e por que o sumo desta mensagem é a obediência porque Deus não pode conduzir um exército obstinado irmãos simplesmente por isso esta é a mensagem porque Deus precisa dar o comando e nós precisamos obedecer se Deus diz para mim Silveirino vai naquela direção e eu por critérios próprios prefiro em outra direção Deus pode contar comigo? não agora se Deus fala Silveirino vai naquela direção e eu olho mas o caminho é difícil o caminho é delicado o caminho é perigoso mas mesmo assim eu avanço naquele caminho crendo que Deus vai me proteger eu sou um soldado que poderá ser usado ou não eu sou um soldado que vai poder ser usado o Mozes falou por exemplo sobre Daniel irmãos Daniel quando foi levado para a Babilônia ele tinha 15 anos de idade Cristo Triunfante página 172 diz isso que ele foi levado com 15 anos e testemunhos para a igreja volume 4 572 diz que quando ele foi servir 3 anos depois ele tinha 18 anos mas quando ele foi com 15 anos tem alguém aqui próximo dos 15 anos? quantos? 14 então ano que vem você já pode ir para a Babilônia ou não se você tiver o espírito Daniel pode Daniel tinha 15 anos ele viu a sua cidade ser destruída ele viu o templo que aprendeu a amar desde criança ser destruído com 15 anos ele viu seus familiares muito provavelmente sendo mortos ele foi levado para uma nação pagã para ser um escravo ele foi privado de muitas coisas que uma família pode oferecer ele foi castrado para um judeu não ter filho é muito difícil ele sabia que nunca mais ele ia ter uma que ele nunca teria uma esposa e muito menos filhos sabe por que Deus falou para Daniel Daniel trilha esse caminho aqui ó difícil sabe por que Deus falou para ele trilhar esse caminho difícil? porque Deus sabia que o metal era tão valioso e valioso o suficiente que ele não iria se perder Deus precisava de um soldado naquele momento e ele sabia que Daniel seria esse soldado um soldado em Babilônia ele sabia que ele não comprometeria a vida de Daniel a mesma coisa José José tomou uma decisão como Deus apresentou tão firme que ele chegou a tremer e o texto diz que a decisão que muitas vezes demoramos uma vida para tomar José tomou em questão de horas na página 213 ou 212 do Patriarcas que a decisão de uma vida José tomou em horas no mesmo capítulo ela fala a decisão de um dia mas ela também fala que ele tomou em poucas horas a decisão de uma vida decisão Deus olhou e falou eu sei que eu vou poder contar com ele irmãos é por isso que a justiça pela fé é demonstrada na obediência onde Deus fala faz assim o soldado obedece faz assado o soldado obedece vai o soldado vai vem o soldado vem um exército indisciplinado é uma vergonha para o seu comandante isso já é linguagem de guerra antiga os militares sabem dessa frase uma brigada ou uma equipe de soldados indisciplinados é uma vergonha para o comandante vai expor o comandante e será que relacionado ao nosso Deus não seria da mesma maneira então a justiça de Cristo é a mensagem que deve ser dada agora nos últimos dias esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo é a terceira mensagem angélica e o seu o seu o seu supra sumo é obediência aos mandamentos de Deus ok vamos avançando no raciocínio é página 363 eu quero ler para vocês 366 do mensagem escolhidas volume 1 página 366 diz o seguinte só para nós vermos aqui que a mensagem que foi pregada em 1888 de fato foi a mensagem da justiça da justiça de Cristo página 363 diz o tempo de prova está exatamente diante de nós ela escreveu isso se referindo a 1888 pois o alto clamor da mensagem do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo era tão iminente o derramamento do Espírito Santo que a irmã White falou olha o alto clamor já começou então a expressão que muitas vezes pelos estudiosos da mensagem 88 que usam é que Deus estendeu a mão e estava para derramar e no ímpeto derramar ele sacudiu a mão e gotas começaram a cair e Deus teve que reter então a abundante chuva serode isso é verdade a irmã White escreveu como se já estivesse acontecendo pois o alto clamor da mensagem do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo o Redentor que perdoa os pecados este ou esta mensagem é o princípio da luz do anjo cuja glória há de cobrir toda a terra Apocalipse 18 verso 1 esta foi a mensagem que foi pregada lá nos dias da irmã White em 88 e ainda no Mensagem Escolhida volume 3 página 168 diz assim dentro do mesmo contexto embora em livros diferentes o pastor Jones e o Ogner tiveram o privilégio de falar claramente e de apresentar os seus pontos de vista sobre a justificação pela fé e também a justiça de Cristo em relação com a lei isto não era uma luz nova mas era uma luz velha que deveria estar diante do povo esta é a mensagem do terceiro anjo e qual é o teor desta mensagem João vê um pequeno povo diz aqui está a paciência dos santos aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus repete a mesma ideia de testemunhos para ministros página 92 que a justiça de Cristo resume-se na obediência aos mandamentos de Deus ok se esta mensagem a mensagem que há de iluminar o mundo reside somente na obediência aos mandamentos de Deus por que Jesus já não voltou porque todos nós ou pelo menos o grande movimento adventista hoje não professa ser observador dos mandamentos de Deus não é tão comum hoje professarmos guardar os mandamentos de Deus é muito comum é muito comum então por que que não se dá um alto clamor será que está faltando algo será que existe algumas coisas que ainda precisam ser reparadas meus irmãos a chuva temporã tem uma finalidade muito especial e muito específica e aqueles que não aproveitam cada gota da chuva temporã certamente não vão receber a chuva seródia pois a chuva temporã vai preparar o cristão para receber a chuva seródia e qual é a finalidade da chuva temporã se não nos limpar se não nos tornar puros se não nos remover do nosso caráter cada traço de impureza agora como que nós vamos aceitar uma mensagem que na maioria das vezes nós nem cremos nem cremos e quando falamos isso somos taxados somos rotulados será que não corremos o risco então de continuarmos na mesma direção que eles caminharam no passado logo após 1844 logo após 1888 e agora cento e poucos anos estamos aqui ainda quase 200 anos cento e setenta e poucos né é muito tempo é muito tempo irmãos eu quero ler para vocês uma declaração do eventos finais o livro eventos finais na página 209 e 210 antes eu quero ler testemunhos para materiais de 88 eu já li esse texto já mencionei volume 2 página 203 que diz assim a terra será iluminada com a sua glória e se nos moverdes onde e se e se e se vos moverdes onde estáis hoje podeis tão rapidamente dizer que o espírito de Deus é o espírito do diabo se a chuva serou de cair isso hoje o que é que muitos iriam dizer um espírito de confusão um espírito de confusão quando eu penso nisso eu fico muito triste sabe eu fico muito triste porque os nossos irmãos os nossos próprios irmãos eu vou poder talvez estar acusando ou sendo acusado não tem como dizer que ele vai acusar o outro vai acusar não sei quem vai acusar não me compete identificar quem vai acusar e quem vai ser acusado mas o fato é que quando a chuva serou de for derramada muitos muitos e talvez a maioria vai considerar que aquelas pessoas são fanáticas loucas e que aquilo é o espírito de satanás que está atuando nós precisamos estar muito certos daquilo que nós queremos a irmã White diz assim no evento final o título aqui que foi colocado pelos compiladores muitos adventistas tomam oposição contra a luz vinda do céu e o texto da irmã White diz o seguinte nas igrejas adventistas do sétimo dia haverá admirável manifestação do poder de Deus mas ela não influirá sobre os que não se tem humilhado diante do Senhor abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento na manifestação desse poder que vai iluminar toda a terra com a glória de Deus eles os adventistas do sétimo dia só verão alguma coisa que em sua cegueira vão considerar perigosa alguma coisa que despertará os seus receios e disporão a resistir essa luz visto que o Senhor não agiu de acordo com as suas expectativas eles então vão combater a obra do terceiro anjo então eles vão fazer o que? está falando dos nossos próprios irmãos queridos eu não quero que vocês fiquem alarmados ou tristes mas nós também precisamos saber quem são os nossos inimigos mais próximos e aqui diz que um povo vai combater a própria obra do terceiro anjo porque vão dizer eles não reconheceríamos nós o Espírito de Deus nós que já estamos engajados na obra tantos anos então eles vão falar Deus não age assim porque se Deus agisse dessa maneira ele teria nos falado Deus vai agir assim e assim a mensagem do terceiro anjo não será compreendida e a luz que iluminará a terra com sua glória será então chamada de falsa luz pelos que recusam andar em sua glória progressiva continuando muitos dos que ouvem a mensagem o maior número deles não darão crédito a esta solene advertência então está dizendo que a maioria deles não vão dar crédito a esta solene advertência que texto forte muitos serão chamados de desleais aos mandamentos de Deus que são que são um teste de caráter os servos de Deus serão chamados então de entusiastas os pastores aconselharão ao povo a não os ouvirem Noé recebeu o mesmo tratamento enquanto o espírito o impelia a dar a mensagem quer as pessoas queiram quer não queiram ouvir alguns atenderão a essas advertências mas a grande maioria deles a desprezará então nós já sabemos uma coisa nem todos vão receber o alto clamor nem todos vão receber o espírito santo para dar o alto clamor e aqueles que não receberem vão ainda perseguir aqueles que receberão e aí eu pergunto será que o tipo de caráter que eu tenho estabelecido será que a minha comunhão com Deus será suficiente para para eu ficar firme mas ao mesmo tempo achar que a maioria está errada porque o que eu mais ouço é o seguinte olha mas será que tal pensamento não é errado porque a maioria não pensa assim não quer dizer que a minoria sempre está certo também definitivamente não é isso mas a maioria não vai aceitar e será que isso não vai ser um impacto também na minha vida será que eu vou estar disposto a se levantar pelo poder de Deus e enfrentar a tudo e todos para dar o alto clamor mesmo com risco de vida porque nós vimos no texto de manhã do Spalden e Maghen eu vou até lê-lo de novo nós lemos de manhã o que vai acontecer antes eu quero ler para vocês esse texto maravilhoso ó a chuva serodia cairá somente sobre aqueles que são santos e puros Spalden Maghen página 12 a chuva serodia só cairá somente sobre aqueles que são santos e puros por aqui poderíamos meditar um pouquinho né o que é uma pessoa santa e pura santo a gente pode explicar né santo é separado etc e tal mas e puro eu assim às vezes o mais perto que eu consigo chegar de pureza é quando eu vejo um bebezinho bem fofinho bem bonitinho ainda com aninho né você olha você vê pureza ali vocês já imaginaram pessoas mais velhas como nós atingimos esse grau de pureza de as pessoas olharem e falarem olha essa pessoa é pura pura é que não tem nenhum tipo de contaminação e a pureza do ponto de vista de Deus não é não é um produto que é puro porque o rótulo diz mas tem alguma alguma é algum corpo estranho ali alguma coisinha esse mel é puro mas tem traços de cera não quando Deus fala que é puro é puro mesmo nós precisamos correr atrás disso e aí ela segue dizendo estás colocando a vinda do Senhor muito longe ela falou para um irmão eu vi que a chuva serode está chegando ela está chegando rápido e subitamente e com dez vezes mais poder que a chuva temporã então ela fala que a chuva serode está vindo rápida subitamente ela vai ser derramada e dez vezes mais poderosa irmãos depois que Pedro recebeu a chuva temporã ele fez grandes prodígios e antes também mas ato 5 por exemplo diz que eles faziam filas de pessoas enfermas contra o sol para que quando Pedro passasse o que acontecia com aquelas pessoas à medida que Pedro ia caminhando irmãos isso é uma coisa que a nossa mente não consegue captar a sombra de Pedro à medida que ele ia andando eu nem sei se era intencional talvez até Pedro pediu faça uma fila que não creio que seja isso mas eles viam naquele homem tanto poder e tinham tanta fé no Deus que ele servia que eles sabiam que se pelo menos a sombra dele passasse em cima dos doentes eles seriam curados isso é chuva temporã agora eu me pergunto e a chuva serodia que é dez vezes mais poderosa não é que é uma outra coisa é simplesmente uma porção do Espírito Santo dez vezes maior voltando ao raciocínio anterior a irmã White diz assim vi que a igreja nominal e os adventistas nominais semelhantemente a Judas nos denunciarão aos católicos para obter a sua influência para ir contra a verdade então aqui eles vão querer a influência dos católicos para poder ir contra a verdade os santos nessas alturas vai ser um povo desconhecido essa parte eu acho interessante os santos não vão ser pessoas que vão estar em Youtube nem nada disso eu acho que nesse período já não vai ter tanto acesso para isso mais aqui diz que vai ser desconhecido ninguém vai saber mas alguém que sabe vai entregar pouco conhecido pelos católicos mas as igrejas adventistas que conhecem a nossa fé e os nossos costumes pois nos odeiam por causa do sábado já que não podem reputá-lo irão trair os santos e os entregarão aos católicos como aqueles que desprezam as instituições do povo ou seja eles guardam o sábado e não o domingo irmãos nós vamos enfrentar uma grande batalha e nessa batalha só os campeões vão poder pelejar a Bíblia diz que vai ser pai se levantando contra filho filho contra pai traição e se nós não tivermos seguros em quem temos crido como nós vamos enfrentar esses momentos finais para quem está em casa ou para a gravação foi perguntado se a chuva seródia cai antes ou depois do decreto dominical eu na verdade não ousaria definir se é antes ou se é depois porque o que eu creio da chuva seródia é que ela é um processo que começa mais tímido e vai se avolumando então assim o que eu creio mas eu não bato o martelo é que ela vai começar palidamente antes do decreto e é por isso que Satanás vai tentar botar frente ele vai tentar impedir a obra ele vai saber a obra começou e o fim vai chegar eu tenho que impedir e aí ele vai ter que fazer alguma manobra para impedir a mensagem de avançar mas vai ser um tiro vai ser um tiro no pé porque quando ele estabelece o decreto dominical aí vem a grande prova de fé e alcançamos o ápice então da chuva do derramamento da chuva da chuva seródia mas na verdade o decreto dominical é uma tentativa de impedir que o povo de Deus avance exatamente eu quero ler para vocês o texto aqui ó página 606 do grande conflito diz assim assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo ao chegar o tempo então sabemos que há um tempo para que ela seja dada com o máximo poder o senhor operará por meio de humildes instrumentos dirigindo a mente dos que são consagrados ao seu serviço naquele tempo os obreiros serão antes qualificados pela unção do Espírito Santo e não por instituições de ensino homens consagrados homens de fé homens de oração vão ser impelidos pelo Espírito Santo a sair com zelo e poder declarando as palavras de Deus irmãos o critério que Deus vai utilizar para trabalhar nos últimos dias vai ser um soldado que ele pode dar ordens e ele sabe que o soldado vai obedecer simplesmente isso vai o soldado vai vem o soldado vem Deus não vai se preocupar em usar grandes homens ou grandes personagens ele vai se preocupar em usar pessoas que ele pode conduzir por isso que é momento meus irmãos de nós nos consagrarmos ao senhor esse é o grande ponto porque que naqueles dias Jesus quase voltou porque as pessoas estavam se consagrando lembra quando Ellen White fala que era muito comum ver grupos de crentes em diferentes lugares orando e estudando a palavra lembra nas praças que ela olhava na América do Norte e via grupos de crentes estudando as escrituras hoje é difícil isso acontecer sabe se vocês pararem para reparar mesmo entre vocês assim não é mais difícil às vezes se encontra durante o dia e fala irmão vamos para um lugar de oração vamos entrar ali vamos orar e vamos clamar nós precisamos ter um espírito de consagração porque senão nós não vamos estar habilitados para ser usados por Deus naquele dia eu me recordo de um texto que na verdade não é o irmão Oet que fala mas que diz que nenhum dos mileritas saiam de casa enquanto não tinham plena certeza que tivera sido aceito por Deus naquele dia eles não saiam eu não sei eu não sei na prática o que é isso porque isso até parece que foge da nossa capacidade mas quer dizer que não vai trabalhar não sei mas se eles sentiam que aquele dia não estava entregue na mão de Deus eles não saiam de casa ficavam buscando ao Senhor se a minha configuração de vida se o meu trabalho se onde eu vivo se os meus relacionamentos sociais me impedem de ter tal comunhão com Deus o que eu preciso fazer irmãos nós não podemos seguir como a visão de Eli White já leram a visão que ela fala nos testemunhos que viu várias pessoas segurando a coroa aqui em cima da vida eterna e a coroa da terra já leram esse texto e ela fala que eles ficavam ali puxando não queriam soltar nenhuma das coroas eu não quero soltar essa daqui porque essa é vida eterna mas eu não quero soltar isso aqui porque é reconhecimento humano e ficavam naquela guerra irmãos se nós não pegarmos com as duas mãos na coroa nós não vamos aguentar ou eu faço isso e ganho o mundo ou eu faço isso e perco o mundo mas ganho o céu é o que Deus precisa homens e mulheres consagrados isso implica em sacrifício não tem jeito não existe uma solução mágica para isso se a vida que eu tenho levado tem me impedido de me aproximar mais de Deus a vida tem que mudar recentemente um rapaz que trabalha com informática que fica o dia inteiro com o telefone na mão me pediu ajuda ele casou no primeiro ano de casamento o casamento acabou porque ele era viciado em pornografia e aí ele falou olha irmão eu preciso muito de ajuda e chorou e tal você pode me ajudar eu falei posso e você acha que vai ser difícil eu me livrar disso eu falei eu acho que vai ser fácil vai depender de você aí ele falou eu perguntei você trabalha em que? ah eu trabalho com informática formato computador e etc eu falei ah maravilha primeira coisa sai do emprego porque se você vai querer vencer isso trabalhando com internet o dia inteiro é impossível é impossível porque ali a sua tentação está a um clique fleque saia se é a cidade você não tem parente na roça vai embora fica seis meses na casa do parente mas como é que eu vou a minha vida vai parar eu estou fazendo cursos então é uma escolha que você faz mas infelizmente é assim na minha própria vida faz onze anos que eu me entreguei ao Senhor há onze anos eu tomei uma decisão há onze anos eu tomei uma decisão e deixei tudo para trás eu sacrifiquei o que tinha que sacrificar a minha vida inteira eu fui pobre a minha vida inteira sempre tinha muita comida porque na roça a gente plantava muito arroz muito feijão milho mas carne era só malha e malha uma vez por semana dinheiro quase não tinha e aí eu me lembro que eu arrumei um trabalho de caminhão não ganhava nada e agora ganhava um salariozinho bom bom assim era mil reais na época mas era um dinheiro bom há onze anos atrás doze anos nesse caso do caminhão e aí quando me apresentaram a verdade eu sabia que toda a minha configuração de vida era contrária ao que eu queria aceitar e aí eu me lembro que falaram para eu estudar no Ieste e eu pensei poxa vida ser missionário eu aceitei eu aceitei a mensagem mas agora ser missionário vida inteira eu fui pobre agora que eu posso melhorar de vida e na mesma semana que me chamaram para ir para o Ieste por eu ser uma pessoa honesta o patrão dessa firma ele tinha outras firmas ele queria terceirizar os caminhões e nessa firma que eu trabalhava tinha cinco caminhões e mais uns outros carros menores e era uma frota nova do ano ele queria passar aquela frota de caminhões para mim para o meu nome e eu iria assumir aquela frota de caminhões prestar serviço para ele e aí ele me pagava e eu pagaria os caminhões então eu já iria sair lá da pobreza e já ser um micro empresário ia ter já cinco caminhões e três outros carros e aí na mesma semana veio o convite para ir para o Ieste e eu pensei poxa vida missionário a referência que eu tinha era aqueles missionários que às vezes apareciam lá em casa a pé pedindo às vezes dinheiro para comer eu falei agora que poderia ser diferente a minha vida eu vou ter que escolher ou eu fico e sigo a minha vida aqui agora tendo alguma condição ou eu vou embora lá para o Ieste e continuo pobre e eu orei ao Senhor e bom acho que vocês sabem o que eu escolhi estou aqui mas foi uma escolha que eu fiz foi uma escolha que eu fiz e foi a melhor mas não foi fácil mas eu tomei essa decisão e desde então tenho procurado servir ao Senhor então meus irmãos nós não podemos alcançar muitas vezes aquilo que Deus propõe para nós porque nós não achamos que Deus é capaz de nos manter porque o dia que nós cremos que Deus pode nos manter o dia que nós cremos que Deus pode fazer cair pão do céu e água da rocha eu acredito que os nossos caminhos vão andar mais em conformidade com o caminho de Deus porque eu cuido dos negócios de Deus e Deus cuida da minha vida essa tem sido a minha experiência desde 11 anos para cá e essa precisa ser a nossa experiência para o tempo do fim porque haverá um momento que nós não vamos perder só roupa carro nós vamos perder até a meia até a meia vai ficar para trás já podemos praticar hoje perder a vida soldado que tem medo de morrer não deve ir para a guerra irmãos então que nós possamos refletir nessas palavras a mensagem da justiça pela fé é a mensagem que vai se transformar em um alto clamor uma mensagem que vai despertar o mundo o centro dessa mensagem qual está o centro dessa mensagem? Cristo mas além de Cristo o que que reflete Cristo ali? melhor dito o que que reflete Cristo na mensagem do terceiro anjo? o que que reflete Cristo? que na verdade vai ser o grande ponto de litígio o sábado o sábado a irmã White fala na página 184 do evangelismo a mensagem do terceiro anjo exige palavra forte exige que o sábado seja apresentado não é pensa talvez exige que o sábado seja apresentado então o grande ponto de litígio vai ser o sábado meus irmãos nós vamos ter que ser chamados a obedecer a Deus e obedecer especialmente o quarto mandamento ou não e nisso nós vamos ser provados para ver se nós vamos ser súditos do reino de Deus ou do reino de Satanás bondoso Deus amado Pai que habita nos altos céus queremos te agradecer nesse momento porque o Senhor nos deixou uma mensagem especial e que na verdade é uma mensagem que veio para nos proteger porque a obediência é o princípio da sabedoria o tolo o tolo ele anda por caminhos perigosos ele se fere muito ele acaba atraindo para si problemas e termina com grandes feridas mas na obediência existe segurança na obediência existe limites e é isso que o Senhor tem nos proposto não algo que vai nos maltratar como muitas vezes outros dizem não algo que vai nos limitar não algo que vai nos trazer infelicidade como disse Satanás mas aceitar a justiça de Cristo e obedecer os mandamentos de Deus é para nossa própria proteção ajuda-nos querido Pai a aceitar esta mensagem não somente de maneira teórica mas também de maneira prática nas nossas vidas ajuda-nos querido Pai a ser no nosso lar um exemplo um exemplo a ser seguido para que outros membros da família também venham a entrar nesse cerco de proteção que é a obediência a sua lei que a sua poderosa mão possa estar sobre cada pessoa aqui presente nós não sabemos quais sacrifícios cada um teve que fazer para estar aqui nessa noite mas sabemos que quem aqui está escolheu a melhor parte e certamente o Senhor dele se agrada abençoe querido Pai aqueles que tem se levantado pela verdade para que o seu Espírito possa animá-los e fortalecê-los a seguir avante abençoa também querido Pai aqueles que não só no nosso meio mas que estão congregados em outros lugares nesse momento mas que serão mártires porque sabemos que muitos de nós vamos ser mártires e desde já gostaríamos de pedir para que o Senhor fortaleça a fé destes para que eles não venham vacilar para que se aqui existe alguém que há de um dia ver o seu filho ser martirizado que ele possa regozijar-se no Senhor e ser fortalecido para passar pela prova nos colocamos em suas mãos nesse momento e rogamos pelo abundante derramamento do Espírito Santo em nossa vida ajuda-nos a ter as nossas as nossas mentes purificadas os nossos lábios santificados para que naquele grande dia em que o seu Espírito vai ser derramado poderosamente copiosamente sobre o seu povo possamos receber esse dom do céu ah Senhor purifica os nossos corações se existe alguma imundícia se existe alguma imoralidade mesmo nos casais que são tentados a exceder o limite da pureza na sua vida conjugal que o Senhor traga pureza que o Senhor possa trazer purificação a ponto de ter na cabeceira da cama um anjo apreciando tudo o que ali acontece abençoa querido Pai coração também dos solteiros se existe alguma ambição carnal se existe algum desejo não controlado ajude-os também a serem blindados por seu Santo Espírito de maneira que eles possam ser puros santos temperantes como Daniel castos como José para serem instrumentos na sua mão rogamos por sua companhia por mais essa semana desconhecida e que vejamos as suas digitais conduzir cada passo nosso essas bênçãos pedimos não porque as merecemos mas pedimos em nome de Jesus amém Senhor Amém